Música Depois da decisão do Superior Tribunal de Justiça de anular provas no processo da rachadinha, caberá ao Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio decidir sobre os recursos e os próximos passos da investigação. O Ministério Público do Rio ainda estuda quais medidas pretende tomar depois da decisão do STJ. Mas já é certo que a maioria dos promotores que investigaram o caso não vai estar presente nessa análise. Eles faziam parte do grupo de atuação especializada no combate à corrupção. O GAEC liderou a investigação da suspeita de rachadinha no gabinete de Flávio Bolsonaro no período em que ele foi deputado estadual no Rio. E em outubro denunciou o senador e outras 16 pessoas pelos crimes de peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Mas desde a troca de comando no MP, esses promotores foram exonerados do cargo. O novo Procurador-Geral de Justiça do Rio de Janeiro, Luciano Matos, que assumiu em 15 de janeiro, decidiu reformular a atuação de todos os grupos especializados do Ministério Público, inclusive o GAEC. E anunciou que enquanto as mudanças não são efetivadas, pretende cuidar pessoalmente de processos que sejam de atribuição da Procuradoria-Geral de Justiça, que são as investigações mais sensíveis do Ministério Público, como o caso de Flávio Bolsonaro. Nossa ideia é fazer uma reestruturação da nossa atuação coletiva, mudando o olhar do trabalho que já vem sendo feito com êxito, mas buscando aprimorar ainda mais esse trabalho, fazendo com que o Ministério Público, os promotores e procuradores de justiça, que atuam muito isoladamente, a gente possa ter uma cultura de atuar coletivamente. Uma resolução do MP do Rio exige a autorização de Luciano Matos para qualquer demanda judicial dos grupos especializados, como pedidos de prisão e quebra de sigilo. Fontes ouvidas pelo Jornal Nacional disseram que essa centralização de poder pode tirar a agilidade e atrapalhar o futuro da investigação, que ainda precisa esclarecer novos detalhes sobre o esquema de lavagem de dinheiro montado na loja de chocolates do senador. A suposta ligação financeira entre a rachadinha e a milícia do Rio. O envolvimento do departamento pessoal ligado à presidência da Alerj no registro de pontos de funcionários fantasmas. O papel do advogado Frederico Wassef ao dar abrigo na casa dele ao ex-assessor de Flávio, Fabrício Queiroz. E ainda, como era distribuído o dinheiro desviado dos salários de assessores parlamentares. Dois pontos, também sem conclusão, são a participação de parentes da família Bolsonaro no esquema da rachadinha e os cheques depositados na conta da primeira-dama, Michele Bolsonaro, que somam 89 mil reais. Hoje, no Acre, questionado sobre a decisão do STJ, o presidente Jair Bolsonaro não quis falar. Presidente, qual a avaliação que o senhor fez da decisão do STJ ontem de derrubar a quebra dos sigilos físicos? Acabou a entrevista. A Procuradoria-Geral da República também pode recorrer da decisão do Superior Tribunal de Justiça. O Jornal Nacional apurou que a PGR vai examinar a situação assim que o STJ publicar a decisão final sobre a sessão de ontem. O Ministério Público não respondeu aos nossos questionamentos. ... ...